Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês do jeito que eu faço o meu caldo de mocotó. Esse aqui eu fiz com mandioquinha, ficou uma delícia pessoal. Vou mostrar para vocês o passo a passo. Eu tenho esse mocotó aqui, que eu vou ferventar a água e vou jogar em cima aqui. Eu sempre gosto de jogar uma água bem fervida em cima e para tirar um pouco o cheiro dele que é meio forte, né? Então eu jogo água fervendo e jogo também um pouco de vinagre em cima. E deixo ficar aqui mais ou menos de 10 a 15 minutos. É só para tirar o cheiro forte mesmo. Agora, numa panela de pressão, eu coloco um pouco de óleo e uma cebola picada. Coloco um pouco de colorau, um pouco de açafrão. Mexo um pouco aqui. E eu coloco o tempero baiano. Os temperos, como eu sempre falo, é a gosto de vocês, né? Coloco também o tempero que eu faço aqui, tempero caseiro, que está na playlist lá do canal. E coloco aqui o mocotó. Eu deixo ele fritar um pouquinho. E logo em seguida eu já coloco a água. Eu coloco bastante água aqui na panela de pressão. E também coloquei um pouco mais de tempero. E agora eu vou fechar a panela aqui e deixar cozinhar mais ou menos por uma hora. Para ele ficar bem molinho. Enquanto isso, eu já descasquei aqui a minha mandioquinha. Eu cortei ela grossa. Porque depois a gente vai bater no liquidificador. Mas já está cortadinha aqui. E eu vou usar também mais ou menos uma cebola aqui. Eu tenho um pedacinho e vou usar também junto. Pronto, pessoal. Já cozinhou aqui, ó. Eu deixei mais ou menos uma hora para ficar bem molinho. Tá vendo, ó. Tá bem molinho. Agora eu vou colocar a mandioquinha e deixar cozinhar mais um pouco. Prontinho. Prontinho já cozinhou aqui a mandioquinha. Agora eu vou pegar uns pedaços do mocotó. E vou pegar essas mandioquinhas e colocar tudo no liquidificador. Assim, pessoal. Agora eu vou bater isso daqui. E vou colocar também mais uma cebola aqui picada. Junto no liquidificador para bater tudo junto. Agora que já bateu bem, eu vou colocar lá na panela de pressão. Junto com o resto do caldo que ficou lá. E vou deixar ferver novamente. Prontinho. Já está fervendo. Agora eu coloco um pouco de cheiro verde. E desligo aqui a panela. E está pronto, pessoal. Muito fácil e gostoso esse mocotó com esse caldo da mandioquinha. Fica bem grosso. Fica bem grosso. Uma delícia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Que vocês curtem, compartilhem. E se inscrevam no canal. Você que não é inscrito. Ative o sininho de notificações. Para toda vez que eu fizer um vídeo. Você ser notificado aí. Muito obrigado por vocês assistirem. Um grande beijo no coração. Fique com Deus. E eu fui. Tchau. Tchau.